Música Ministros do Superior Tribunal de Justiça anulam decisão que determinou o recolhimento de uma criança, um abrigo, porque a adoção seria irregular. A chamada adoção à brasileira, sem exigência de estudo social e inscrição no Cadastro Nacional de Adoção. No caso analisado, o Ministério Público alegou que a condição de pai biológico declarada pelo pai que registrou a criança seria falsa. O juízo de primeiro grau suspendeu o poder familiar da mãe biológica e do pai no registro e determinou que a criança que vivia com esse pai e outra mulher fosse recolhida a um abrigo. Isso porque ficou caracterizado um tipo de adoção irregular, a adoção à brasileira, que é quando a criança é entregue a uma família sem passar pelo cadastro de adoção. O relator do recurso no STJ, ministro Moura Ribeiro, destacou que o Ministério Público não apontou a existência de situação de risco ou abandono e que é uma medida prévia à realização de um estudo psicossocial antes de destituir o poder familiar. O ministro ressaltou que esse direito é garantido, inclusive, nos casos de crianças abandonadas em local público, por exemplo. Os ministros da terceira turma anularam a decisão que afastou o poder familiar dos pais e determinaram a realização de estudo social, como foi pedido pelos recorrentes, para definir qual a melhor solução para o caso, considerando os interesses da criança. Enquanto isso, a criança deve permanecer com o pai que a registrou.